Tá se vai, mano A puta que te pariu Deis para, deis para Tem a casa Tão vermelho Tem, tem, tem Tem, tem, tem Oh, Raquel! E arrebento contigo À direita, à direita Não me acredito Vias a sombra, mano, e se vias? Eia, mano Quince, quatorze, quatorze É Smoking top me, yo Vou smocar, vou smocar Ah 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 O que, mano? O que, mano? O que, mano? O que, mano? Mano, tu estás a cagar, mano Que puta, velho Tô 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 Mas agora eu volto Eu agora volto Joguei bem, ah Joguei bem, ah Esta é uma movimentação Tchiii Quanto tempo? Ih, caralho Um minuto e dez Tchiii Mas, ya, fiz grande a movimentação Vocês estão a notar, hein? Se eu ficasse aqui Provavelmente ia morrer, mano Ia ficar de três para dois Tchiii 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 momo TchShit Tchiii 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 Tch Isso aqui é no foco Isso aqui é no foco, é um win 1 win 1 win 1 win 2 win 2 win 2 run 2 win 3 Ah, mano, boa bala, mano. Parabéns, mano. Mano, isto tá... Tô saindo. B.S. Batei. Tô todo cego. Aí em cima com os B.S. Eu tô shorta. B.S. B.S. Que que ele tá falando? B.S. B.S. Short e B.S. B.S. Olha, cenas... Settings, tá aqui, olha. Eu uso isto assim. Tirem clip, quem quiser ver. Tire clip. Ah, vai postar aí, é o que interessa. Obrigado, meu menino. Tamo juntos, bro. Foda-se, isso é uma puta... Não, não. Não, não. Que puta velho. Obrigado, ó Nuno. Tamo juntos, mano. Que puta. Eles puxam sempre, matam sempre. Como é que és, velho? Onde estamos? Sim fica frio mano Eu contei aqui uma Ia Prepara para furar pezinhos Eles vão se mocar pezinhos aposto mano Faça sorte Aí já estão chegadas afinal Então um Xbox Matei Vou passar para o Mori Estou já ninja Escadas escadas Eu estou eles Eu tenho meio todo Confia que vai dar certo